Olá, a dica rapidinha para você é o quê? Professor Marlon, quando que eu tenho que fazer as minhas revisões, né? Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas antes eu quero te dizer muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento que você está vendo esse vídeo. Bom, as revisões elas devem ser sempre feitas logo após você estudar o conteúdo. Professor Marlon, como que eu faço as revisões? Uma maneira muito boa de você fazer essas revisões é usando a técnica de brainstorm com mapas mentais. E a outra forma de você aí fazer suas revisões é respondendo muitas questões sobre esse assunto, ok? Então a cada 25 minutos de aula ou a cada uma hora de aula, você separa ali um tempo para responder 5, 10 questões, 20 questões sobre o assunto que você acabara de estudar. Isso é uma maneira de fazer a revisão. Lembrando, o professor Pialur de Piazzi sempre fala, aula dada é aula estudada hoje. Então é muito importante que você estude e coloque em prática hoje mesmo aquilo que você estudou. Beleza, professor Marlon, esse é o único momento que eu devo fazer a revisão? Claro que não, né? Todas as vezes que você estiver diante do assunto, lá na frente, respondendo uma questão, né? Lá 30 dias, 40 dias depois e você sentiu dificuldade em responder essa questão, você volta ao assunto. Então, sentiu necessidade que precisa voltar ao assunto, né? Volte, dá uma revisada e faça os resumos esquematizados, faça os resumos críticos, porque eles vão facilitar muito essas revisões quando você estiver lá na frente e ter que voltar ao assunto. Tchau, tchau.